Começa com mais uma edição do... Está no ar o podcast The Pod, viu? Eita! E aí galera, meu nome é Israel Meu nome é Albert Meu nome é Carlos Tá gravando já? Já Meu nome é Ney Diretor Doutor Presbítero E administrador Professor universitário Walter Ney Limadeus É o nosso convidado aqui dessa noite Muito obrigado pelo convite Agradeço a mesa Edição, palmas por favor Edição, por favor A vinheta agora é a edição E aí galera Estamos aqui no nosso primeiro podcast Uma grande emoção pra mim Sempre quis gravar um podcast E chegou a minha hora Brasil Os humilhados serão exaltados, hein? Glória a Deus Então resolvemos gravar uma resenha Sobre a nossa conferência Domínio Eu espero que todos que estejam vindo Tenham assistido a live Se não assistiram a live Assista! Está disponível no YouTube Está incrível O canal Depad Melhor live do mundo Depad, conferência Depad Foi incrível Então queremos bater um papo com vocês Sobre todo o processo dessa conferência O que foi essa conferência O que essa conferência Representou pra nós E não existiria uma pessoa melhor Pra falar sobre isso Do que o nosso diretor Que teve a ideia dessa conferência E quando teve a ideia Foi um baque para nós É Foi mesmo Rapaz Acho que foi depois da primeira fase Eu me lembro que você falou Gente, eu estava orando E eu estou com um negócio Pra contar a vocês Vai ser algo tipo Bombástico Acho que eu marquei depois do Contutino Foi no meio de setembro Porque o anúncio foi no Black Music Que já foi no final de setembro Foi mesmo Foi no meio de setembro Você pediu pra fazer um vídeo A gente fez rapidão Foi na semana do Black Music Deixa eu ver que data A semana O lançamento foi dia 19 Black Music foi 19 de setembro Bem rápido Sim Foi Ou seja, dois meses atrás Mais ou menos Como esse ano teve a questão da pandemia Seria o nosso congresso Agora Então mudou todos os planos As coisas mudaram bastante E aí a gente queria saber de você Ney Como que foi pra você Todo esse processo De não ter um congresso De repente A flexibilização Da quarentena Aqui em Salvador E a partir daí Que você pôde ter a ideia Da conferência Então como que foi Todo esse processo pra você Da pandemia Nos seus planos Em relação ao departamento E sobre a ideia Da própria conferência em si Rapaz Eu acho que foi assim O processo Eu acho que O pastor Valdomiro comentou Que a gente era pra fazer Alguma atividade Aí Eu pensei em fazer uma coisa Só com o setor da liberdade Porque eu sou coordenador Acredite Eu sou coordenador Do setor da liberdade Sério? É Aí eu pensei em fazer uma coisa Só com o setor da liberdade Aí eu pedi a Marlon Pra reservar a data Lá na liberdade Ele reservou O pré-congresso Não é que seria Não Depois já não tinha mais O pré-congresso A data do pré-congresso Era Outubro Já tinha caído a data Setembro Uma coisa assim Já tinha passado Já não ia ter mesmo Aí eu pensei em fazer um encontro Uma coisa assim Aí ele reservou lá Dia 21 de novembro Aí eu tava em casa Não lembro Se especificamente O que eu tava fazendo Se tava com medo Ou orando De verdade Eu não lembro Eu sei que aí Eu pensei Poxa Deixa eu Eu fiz uma prova com Deus Eu falei Deixa eu ver se tem a data No séquiba Se a data do séquiba Se tiver coincidir com 21 É de Deus É de Deus É confirmação Aí eu entrei em contato Com o pastor Arilson Tinha a data lá Aí eu falei Pronto Então vamos fazer Liberdade de séquiba Só que aí eu pensei Poxa Mas ainda não dá Sim Por que não a paralela Olha aí Aí eu pensei Mas dentro da igreja da paralela Ainda é pequeno Falei Podemos ir pro galpão Mas só que o galpão Tava meio acabadinho Tava faltando um monte de coisa Sim Falei A gente reforma o galpão a tempo Aí eu falei Que o pastor Valdomir Ele fez Tá bom Faz Aí eu marquei com vocês Amém É assim Simples É assim que nascem Os eventos da pade Sim Um evento em três lugares Assim Nem um pouco inovador Aí Foi pronto Em três lugares Aí eu pensei ainda Vou chamar Pelo menos um pregador de fora Pensei em Eliseu Rodrigues Sim Porque era o pregador Do nosso congresso Eu pensei nele Aí entrei em contato com ele Eu comentei com Samuel Júnior Com o Alex Que queria fazer Os deputados né Deputado Alex Santana Deputado Samuel Júnior Que queria fazer o evento E tal Sim Queria ajuda pra convidar alguém Aí ele falou Rapaz É Tente aí Que aí Eu posso entrar em contato Aí eu pensei também Aí eu lembrei também De Carlos Júnior Que é um grande amigo Sim Boa Aí eu mandei mensagem Pra os dois E a princípio Os dois confirmaram Mas depois Com o desenrolar Eu sei que a gente Fechou com o Carlos Júnior Aí Samuel falou Por que você não traz também Ele ofereceu Aí eu conto Quando você tem o nome Que eu falei assim É famoso? É Tá No bastidores Nani Azevedo Aí eu falei Samuel eu gosto muito De Nani Mas Eu acho que convida mais Para um congresso da família Uma coisa assim Pesado Aí eu falei Poderia Editor Toca um print Da música de Nani Azevedo Aí pra quem não conhece Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Uma dor, a loucura, excelência Agora vocês entendem Aí eu falei Não Eu falei Canção e louvor é bom Aí ele falou Não, mas ela Eu acho que ela tá grávida Doente É uma coisa assim Jesus, não perdoe Que eu não tô julgando aqui Corta Então ela era Bumba Bum Era alguma coisa assim Que ela não tava atendendo Não, acho que ela tá grávida Eu acho que Não, ela tinha acabado de ter neném Não tava aceitando a agenda Sim Aí ele teria que vir sozinho Aí eu falei Ah, não, né Aí ele falou Tem Cleito Eu falei Cleito é bom Muito bom Cleito é bom Manda mensagem aí Aí ele mandou a mensagem Cleito tinha a data E aí foi surgindo Falei, pronto Três lugares Carlos Júnior Cleito Banda Depard Tal Aí foi a luta Da questão Da programação Porque A gente queria que os três lugares Fossem exatamente igual Eu vou parar de falar Meu Deus Vou disparar aqui Não, tá Tá ótimo E assim Uma coisa Bem interessante É que A qualidade que tivemos Da live Nessa conferência Foi Muito Concordo Trabalhar de Deus Desde o começo Da pandemia, né Eu lembro que A nossa primeira live Do Couto Team Foi com um celular Eu não sei se tá no YouTube Não tava no YouTube Não, não Só no Instagram A gente já sabia Fazer disso do jeito Não, a primeira live Foi no Instagram Com o celular Aí depois a gente foi A internet caindo Foi, foi Eu lembro que A Lange A esposa do De Ney, né Ela Na hora A internet Da nossa live Principal Do Instagram Da iPad Não tava muito boa Tava caindo Ela começou a fazer Uma live no Instagram Dela E deu mais gente E deu mais gente Do que a live Do Instagram Não, mas porque Ela fez Acho que ela fez Com o 4G dela E tava no Wi-Fi Da igreja Nossa Horrível Tava bem difícil Que o 4G dela Tava muito mal Alguém chegou Nos comentários dela E falou Gente Nos comentários Da nossa live Botou Gente A Lange Também tá transmitindo A galera saiu Acho que foi a Lange Acho que foi a Lange Foi a Lange Pessoal migrou Pro dela Oi gente Parece que tem anos, né Verdade Tudo agora em 2020 Poucos meses E aí depois a gente pegou Foi pra Foi e inventou A The Live A The Live Grande live de Cekva Tá registrado no YouTube Tá registrado 7 mil imaginações Assim Não é que ela esteja ruim Mas ela também não está Boa É um grande aprendizado Não O som tá Pessoal Qual é o problema Na live A gente achou Que a gente ia conseguir Fazer muitas coisas Ao mesmo tempo Os planos de Walter Ele ia sair do elevador E havia uma cama Maravilhoso Acompanhando Todos os pregadores Até A frente do palco Lá que ficou a bateria TV que lute Porque a gente nunca Pensa em nada simples Porque a gente não pensou Uma coisa simples Verdade Não, era uma coisa Extraordinária Tinha entrada ao vivo Ao vivo De pessoas de outros estados Cantando Interagindo comigo Sim Ô Deus E aí tinha a banda Da Paz Só que aí A gente fez tudo isso Só que não tínhamos dinheiro Para contratar o operador de som Aí já não A gente mesmo faz Aí chamou o pai de PS Ele deu aquela força Mas gente Quem não assistiu Assista E se prepara Para dar risada Porque tinha até Interprete de Libras Os áudios vazados De neitor Eu brigando Com o meio mundo De gente Não, tô brigando Tô assim, né Dando as instruções Dando as instruções É Dando as instruções Tinha a mina Que fazia Libras Ilana Ilana é muito boa Nossa, teve a hora Que ela tá fazendo a Libra E não tavam filmando ela Tá ligado A gente bota a mina na live Eu fui assistir Assim que termina as lives Do Depad Do Tintal Eu geralmente assisto Quando chega em casa Aí eu fui assistir Com a Alane E a gente não sabia Se chorava ou se ria Porque tinha Se você olhasse o comentário Tinha a hora Que travava a câmera Da minha da Libra E a pessoa escrevia Travou, travou A minha tá falando Que, gente A menina travou Às vezes Não era que a câmera Tinha travado Às vezes Ela mesma Que não tava ouvindo O que tava acontecendo Enfim A gente se embolou todo Mas rolou E o bom Que o pessoal é muito bonzinho Com a gente Deus é muito bom Verdade O povo assistiu E disse que tava lindo Maravilhoso Depad não para Depad é brabo Falei Pô, o povo é O povo é bom Pronto A segunda live Já foi melhor Foi na igreja Sim Mais controlada Mais controlada Menos palcos Pra poder gerir Menos Foi muito boa E foi Thaís e Thaís e Hebe Te apresentando Eu dei a palavra E tiveram os pedidos Mas foi muito legal E o interessante É que quando A gente partiu Pra live A gente sai De certa maneira De um público regional Porque a live É pro Brasil todo Então muita gente É pro mundo Qualquer um Pode ver A gente se expõe A gente tá nem aí Já reparou A gente imagina As maluquias Que não tá nem aí Do ridículo Porque na moral A gente paga uns micos Às vezes Nossa Aquele final Daquela live Qual Que tem um meme seu De Noemi Ô velho Aquela pérola De música Dá pra colocar Pra galera Ouvir aí Na editor Pra acabar E o tricolor E o tricolor E o tricolor Na hora Tá bom né Foi foi Mas é isso Aí a terceira Que foi a Black Music Isso A The Live Ultimate não foi? Ultimate Ultimate Foi boa A qualidade foi legal Agora sim Algumas coisas Não tão no controle Porque aqui na igreja É uma coisa Mas quando você assiste É outra Totalmente diferente Capta no áudio Pra quem não sabe gente Tudo capta o áudio Capta tudo Então algumas coisas Do som A gente assistindo Fala Pô aí não tá Legal não Mas enfim Só que aí a gente achou Pouco inventou A última live Que foi o evento Porque eu pensei assim Porque como o nosso congresso Geralmente dá 10, 11, 12 mil pessoas Mesmo juntando A capacidade dos 3 lugares Não dá Nem perto Nem 50% Então esses outros Seriam atendidos Pela live Pela transmissão Isso Então além de você organizar O evento em 3 lugares Ainda tinha a questão da transmissão E aí tinha que Abastecer as redes sociais Dos 3 lugares Simultaneamente Velho Que massa né Que loucura E é incrível E a gente ri de tudo Que a gente passou Porque tudo isso Como eu disse Serviu pra que a live Fosse dessa qualidade Na conferência E foi realmente incrível E eu lembro que A cada live que a gente fazia No Kututin Era um equipamento novo Que a gente agregava Melhorava a volta Melhorava mais Até que chegou esse trabalho Não Deixa eu falar uma coisa Que a gente esqueceu Que eu esqueci de comentar Entre isso Teve interrupção da live Porque eu me estressei Sim, sim, sim Ai gente A gente tava se estressando demais Gente, a gente tava se estressando Demais Toda sexta-feira A gente não estava cultuando Teve um momento Que a gente falou Aqui pra nós A gente tava se estressando Tanto que a gente passou A gravar a live da sexta Na quarta Pra na sexta-feira Te poder cultuar Sim, sim Só que na sexta-feira Tinha que largar ao vivo E a gente ficava se preocupando Porque quando passava ao vivo A gente se preocupava Se tava rolando direitinho E os comentários Velho A gente tava se estressando Ai teve um dia que falou Acabou o negócio de live Não vai ter mais live nenhuma E gente, eu tava dirigindo culto Mas eu orei também, viu Amém, amém, amém Importante, importante Tudo no coração Respeita nosso líder Eu tava muito incomodado E aí, num culto Eu tava pregando Tava fazendo não sei o que foi E todo mundo que estava na igreja Tava com o celular Olhando pro celular Acompanhando a live Aí eu falei Ah velho, tá valendo a pena não Eu tava preocupado Sobre se a live tava rolando direito Todo mundo tava no culto Tava preocupado Pra fazer a live rodar Quem tava sendo edificado com isso? Não sei Eu sei que eu não estava E me desculpe Meu irmão, minha irmã Meu amigo, minha amiga Que tá me ouvindo Então, antes de querer que você vá pro céu Eu quero ir pro céu Amém Eu quero ir junto com você Então, eu não vou me suicidar Sacrificar Sacrificar, cometer suicídio Não vou cometer suicídio Espiritual Pra que as pessoas vá pro céu não, véi Sinto muito Eu quero muito que todo mundo vá pro céu comigo Mas eu quero subir E eu estava indo pro inferno Porque eu não estava cultoando Tava estressado Não tava ouvindo a palavra Enfim E eu vi que meus irmãos Meus amigos Os próximos a mim Estavam no mesmo caminho Sou testemunha É aquele versículo de Tentar ganhar o mundo todo E acabou perdendo a sua própria alma É verdade Não adianta A equipe próxima Que tá aqui todo dia Todo mundo despeço Terminava o culto A gente tava estressado Vazio Cansado Cansado A gente tava cansado, véi Exato E aí Quer dizer Aí meia dúzia de pessoas lá São edificadas E a gente morre Não Então tinha alguma coisa errada A gente parou E de fato a gente parou Depois quando a gente já tava assim Crente de novo Aí eu falei Vamos voltar Mas assim Eu falei vamos voltar Mas eu não deixei nenhum pingo de expectativa Nas pessoas que nós iríamos voltar Nem eu tinha Eu achei de fato que nós não iríamos voltar Mas aí a gente voltou E aí Deus tocou no meu coração E também porque eu vi algumas pessoas Me pediram Mandaram mensagem Pedindo pra voltar lá Eu falei vamos voltar A gente voltou totalmente diferente Verdade Muito, muito diferente Muito diferente A gente voltou Nem aí pras câmeras Sim E o culto fluiu Normalmente Naturalmente como todo culto tinha E aí sim Nós estávamos preparados É tanto que nós tivemos o evento com transmissão E a gente não se prendeu a isso No Secba No caso que a transmissão saia do Secba Eu cheguei lá no Secba à noite Gente, garanto pra vocês Eu esqueci completamente da transmissão Eu estou de prova Porque Valterney chegou correndo no palco E eu que lute pra colocar a câmera A transmissão entrou em choque Tentando seguir Valterney Lima a Deus Aí tipo esqueci mesmo Eu lembrei da transmissão Quando chegou o horário de Carlos Júnior Que aqui é um outro detalhe Que eu não sei se vocês vão falar sobre isso Vamos falar já já né É Um pouco sobre isso É, quando entrar na programação Eu falo o que aconteceu Em relação a Carlos Júnior Pô, é bom O pessoal vai gostar E assim, um detalhe também Nem falou desse tempo Que a gente parou de fazer a gravação Foi um tempo que houve A flexibilização da quarentena Aqui as igrejas puderam receber Um número maior de pessoas Naquele período E o engraçado é que Quando a gente estava fazendo As lives, as pessoas Elas realmente se acomodavam E não estavam vindo assim Pro culto E quando a gente parou as lives Os cultos dentro da Quantidade permitida Atingia exatamente A quantidade permitida de pessoas As pessoas famintas Viam pro culto Sim, porque antes eram 50 pessoas Que o que a prefeitura O governo do estado permitiam E aí 50 pessoas Era praticamente A gente com O pessoal da transmissão Sim, exatamente Mas Vale Aqui ressaltar Que nós tivemos Sextas-feiras Nós tínhamos aqui 10 pessoas Sim Sim Logo no começo Foi muito tenso Bateu o pânico total Muito tenso E a gente fazia o culto Pra gente Não Luiz Eduardo vazia Tudo vazio Tudo vazio E assim A gente fazia o culto Pra igreja vazia Era coisa muito louca A gente dirigia o culto Pra igreja vazia E aí Por isso também Eu acho que o estresse Porque a gente não tinha Nem pra quem olhar Então a gente olhava A gente olhava pra câmera É Então era um culto voltado Pra câmera Era como se fosse um programa De TV Foi tipo uma quebra de realidade Muito grande Muito grande Com um soco na barriga É Aí quando o pessoal Começou a voltar E quando depois a prefeitura Liberou 30% Isso melhorou muito Gente É porque Eu digo isso Pra alguns amigos Já falei sobre isso Pelo menos dentro de mim Tem um dispositivo De igreja Eu não sei Congregar Sem os irmãos Eu tenho necessidade Desse espaço Nós estamos gravando Aqui na igreja Pessoal Eu tenho necessidade Desse espaço físico Eu tenho necessidade De ver essas caras Eu tenho necessidade De ver o meu pastor ao vivo Eu tenho Eu também Todos os nossos Se você está ouvindo Não tem esse dispositivo No caso Falta você esse dispositivo Tudo bem Eu não estou aqui Pra te julgar Mas eu tenho Então assim O culto pra mim Estava doloroso Pelo fato de não ser A igreja de fato Era um programa de TV E isso era muito doloroso Quando a gente passou A não ter câmera Quando eu parei As transmissões E a gente voltou A ser igreja Com poucas pessoas Sim Mas igreja Que nós estávamos ali Um olhando pra cara do outro Meu Deus Foi muito bom E aí depois Quando flexibilizou Como o Moisalito falou 30% das pessoas Passaram a vir E aí a gente voltou A transmissão E aí o culto Voltou a ser Muito mais gostoso Foi muito maravilhoso Inclusive Teve algo muito interessante Que a gente Muitas pessoas De outras igrejas Vinham Muito pro Cotutim Gente de longe Vinha pro Cotutim Pessoas que não Encontravam nas suas igrejas O suporte Até porque Às vezes não funcionava Domingo Não funcionava O culto de doutrina Encontrou na sexta-feira Um lugar pra poder ser abraçado Foi Porque a Assembleia de Deus Ela de fato Não fechou Foi uma opção Do nosso pastor Confesso pra vocês Que quando Eu tava Eu vivenciei Todo esse período Juntamente com ele Então Quando surgiu a pandemia Nós estávamos próximos E quando bateu o decreto E eu o estranhei Quando ele falou Nós não vamos fechar Eu escutei Inclusive Alguns amigos Alguns pastores Da nossa igreja Mesmo falaram Assim Convença ele a fechar É loucura Eu não tive coragem Mas no meu coração Eu falei Poxa Isso é muito arriscado E ele disse Nós não vamos fechar Aí Eu Hoje Eu entendo Que foi a decisão Mais acertada Sim Fechar a igreja É muito ruim E a gente cumpriu tudo A gente comprou Tapete Higienizador Algo A gente preparou A igreja inteira E nós Marcamos os bancos Cumprindo os protocolos Sim E a gente percebe Como o Espírito Santo Agiu nesse tempo Foi muito importante Muito importante Assim Velho Como eu falei Parece que tem anos 2020 Pra mim Parece que foram 10 anos De experiência Sim Muita coisa mudou De vivência E a igreja Foi o meu refúgio Muitas vezes Meu refúgio Que tipo Eu vinha pra cá Eu chorava Ficava triste Por estar tudo vazio Mas ali também Eu percebi Jesus ainda não voltou Não é o fim Importante Eu Não fica maluco Ney Não fica maluco Porque Deus ainda está No comando de tudo E A gente percebeu Também de pessoas Assim E as pessoas perguntavam Lá tem no culto Tinha E dizia sim O povo Brotava aqui Brotava sim Porque estavam Com o coração Assim Ansiando Estar na igreja Estar no culto Os cultos Tinhas Têm sido maravilhosos Muito bom mesmo Pelo menos Pra mim Tem sido muito bom Sobre essa questão De loucura Eu me lembro Que eu estava Questionando sobre isso Porque A igreja primitiva Ela passava pela loucura De correr risco de morte De ser apedrejado De ser morto Então Eu ficava me questionando Será que é realmente loucura Ou nós temos realmente Que ser Entre ações imprudentes É complexo E contra a lei Observe que Em nenhum momento Nós fomos Contra a lei Sim Nós fomos Contra o senso comum Isso é verdade E era de fechar tudo Isso O senso comum A OMS Alguns órgãos Que depois voltou atrás É Que depois voltou atrás Alguns órgãos falaram Fica em casa Hashtag Fica em casa Não sai pra nada E aí Chega o nosso pastor presidente E diz Não A gente vai deixar aberto E grupos de risco Fica em casa Se não é grupo de risco Venha pra igreja Que loucura Fora do senso comum Fora do senso da Globo Fora do senso de algumas Outras igrejas Mas Eu também fiz essa reflexão Até que ponto Nós temos que seguir O senso comum Seguir as leis E seguir O nosso pastor Seguir o que está No nosso coração E o mais complexo Disso tudo É que O governo No Brasil Bahia Salvador Disse Você pode abrir Com 50 pessoas Ele permitiu Exatamente Exatamente E pessoas Até mesmo Pessoas crentes Diziam Não, não abre Que estranho isso Gerou uma histeria Nas pessoas Ao ponto de que Os próprios crentes Começaram a ter medo De ir para as suas igrejas Mesmo que Às vezes frequentassem Outros lugares E observe o paradoxo O que seria Contra nós Que seria o Estado Dizia Você pode abrir No caso Bolsonaro Botou como serviço Essencial Rejeitamos Exatamente Abre E nós Vou falar nós Como igreja Falamos não Não é essencial Não Nós não queremos abrir É um paradoxo Assim imenso Que hoje A minha reflexão é O pastor Teve razão Teve razão E não fechar Nós não Não fomos contra a lei Apesar do que Isso que a Albert falou Poderíamos até ser Sim Sim Ser contra a lei Em alguns casos É ser a favor Da palavra Exatamente Ela dá essa opção A gente Nem sempre a lei do homem Vai ser a lei de Deus A gente simplesmente Se ajustou Aquilo Havia permissão Tinha umas ressalvas Que era do horário E a gente se ajustou No horário Sim Exatamente Se ajustou na quantidade Mas estávamos cumprindo Aquilo que a lei Nos permitia Teve período Que o culto tinha Foi de 18 às 20 Porque teve essa norma A gente sempre cumpriu a lei Agora eu pergunto pra vocês E se a lei fosse Fechado Fecha e não abre Não abre Zero Sem previsão de retorno E a pandemia Não acabou ainda A gente sabe que não acabou Exato Vamos supor que as vacinas aí Falhem Falhem E a gente complete um ano E dois E aí A gente não vai mais se reunir Pra cultuar Vamos cumprir a lei E não vamos mais nos reunir Como igreja Fisicamente Porque Pode ser online Não precisa responder Até porque eu não tenho Essa resposta Eu deixo a reflexão Segundo meu pastor Alberto Góes Inclusive o pai Ele falava assim Nós como igrejas Temos que obedecer a lei Até que não fira A palavra de Deus Isso E culto É culto Não pode interferir Se o Estado interfere Eu vou ser contra o Estado Nisso nós vamos Precisar aprender Mais com os nossos irmãos Perseguidos Exatamente Que vão contra o Estado Coreia do Norte É proibido É proibido E lá tem crente E lá tem crente E aí Eles estão pecando Em se reunirem Velho Fica a reflexão Quem quiser saber a resposta Também procura a nossa lição Que fizemos Inclusive E eu escrevi Essa lição Exatamente Sobre a lei A lei do Estado A igreja Conferência É a lição Conferência Inclusive É muito importante Citar isso Porque No ponto de vista Das EBDs Que é uma prática comum Da Assembleia de Deus A gente teve Quase seis meses Onde a maioria Dos nossos adolescentes Não frequentavam As escolas bíblicas Ao ponto de que Uma das lições Não foi escrita Pela CPAD E o Depard Não deixou Que ficasse sem lição Ao ponto que Nós mesmos Participamos E escrevemos Uma lição Sobre a nossa Declaração de fé Então olha que momento Paradoxo Que com poucos adolescentes Frequentando poucas vezes A escola dominical A gente assumiu Esse compromisso De não só Não parar Como continuar A produzir o conteúdo Para que eles pudessem Refletir E dizem Dizem que foi A melhor lição Da história E assim Eu concordo E foi incrível Fizemos história A CPAD Voltou atrás E lançou uma lição Faltando poucos dias Para começar o trimestre Uma lição Eles tinham mandado A princípio repetir Depois eles viram Que era loucura E lançaram uma lição Pegaram uma lição anterior E postaram Esse ano O Depard fez história A gente já estava Com a lição pronta Então usamos Incrível Que a nossa design Inclusive A Sila Empresária Rapaz Foi demais Rapaz Quem não conhece A lição do Depard Procura A gente deixa Link na descrição Acho que eu vou fazer Um link Bota no site Pode ser Bota no site E aí deixar um link No Instagram Com o canal Link do Spotify Agora né Saúde e Cláudia Sim, sim Link do arquivo Da lição Link do arquivo Da lição Tanto aluno Como professor Bota lá No site Que inclusive Foi um outro Corre De começar a escrever Isso em pouco tempo E também apareceu Apareceu assim Com uma novidade Sim Olha Faz um grupo No dia A gente vai escrever Uma lição Da declaração De fé Da Assembleia Leiam aí Daqui a algumas semanas Eu quero isso pronto E aí a gente que lute Para poder Construir Escrever Revisar Super denso O material Mas ficou massa E foi uma lição Completa Completíssima Porque tinha para Adolescente e para professor E foram duas lições É O professor tinha As dinâmicas Tinha tudo Que uma lição Normal tem Inclusive com subsídio De comentário bíblico De livro Muito mais denso E a gente se preocupou Também em fazer Uma lição Que fosse mais densa Em um período Onde tinha poucos Adolescentes Poucas aulas Mas a gente Tentou dar o melhor Que a gente poderia Nesse caso A gente teve Muita aula online Dessa lição E muitas cidades Do interior Aqui do estado Nos procurou Pedindo a lição E eu enviei Para várias cidades E eles utilizaram Nossa lição E todos gostaram muito Assim Dizem não É um fato Guerra É um período Em que se desenvolve Muita tecnologia Exatamente E a pandemia Foi um período Para nós Aqui na nossa igreja De guerra De guerra E de desenvolvimento Onde nós fomos Além dos nossos limites Descobrimos Muitos talentos Isso Descobrimos Até a nós mesmos Sim É um período Em que a gente evoluiu Deus permitiu tudo isso Claro Eu sei que A consequência Das dores Do homem É do nosso próprio pecado Mas Deus permitiu Nesse momento difícil Ele tem extraído De nós coisas boas Inclusive O tema Do nosso podcast Que é A conferência Exatamente A gente não foi Agora volta É porque Está finalizando o ano Eu acho que Esse piloto Ele vai ser muito importante Porque está finalizando o ano E a gente está iniciando Um novo projeto Exatamente Então a gente está falando Sobre o ano de 2020 Acho que está super na pauta A gente fez Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo E Fizemos tudo isso Paralelo A muita demanda pessoal Sim 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 Muito Estou aqui com Amigos E que todos Na sua vida pessoal Fizeram muita coisa Inclusive Isael Que formou E agora é advogado Com o AB Ele deu palmas de novo Agora temos dois doutores Na mesa Exatamente Um que é Apenas Entre aspas Doutor E o outro Que é realmente Doutor Não é Ney Pô velho Isso é outro dia Por favor É outro dia O doutorado De volta em Ney Que capítulo Na história do depósito Falando agora Entrando no assunto Da conferência Não tem como a gente Falar da conferência E não envolver Seu doutorado Porque eu não sei Como você conseguiu É um testemunho De vida É um testemunho Surreal Eu também não sei não Foi Mas como tudo tem sido Em nossas vidas A gente não entende Milagre não se explica Conta aí com a chave Marão Conta aí com a chave Marão Abra a live Abra a live Liga aí Fazer uma live Com esse tema É isso Eu aprendi uma vez Com um pastor Israel Que enquanto a gente Cuida das coisas de Deus Ele cuida das nossas vidas Isso é muito verdade Na sua vida De fato De fato Por exemplo Até hoje Eu tenho algumas coisas Atrasadas No meu dia a dia E aí eu tenho duas opções Em fazer isso Ou alguma coisa da igreja Eu opto para a coisa da igreja Tem dado certo até hoje Pessoal Com certeza Eu posso falar do que eu vivo Eu posso falar do que eu vivo Eu vivo isso E tem dado certo Eu lembro que A gente estava na correria Para as coisas da conferência Ney apresentou o doutorado Poucas semanas antes da conferência Uma semana Duas Na semana do doutorado Ele estava passando o dia Resolvendo coisas da conferência Todos os dias aqui Só que Eu e Albert A gente não levava os problemas Para a Ney Eu falei Gente por favor Até sexta-feira Não tem problema Eu defendi na sexta pela manhã A gente dizia Ney está tudo perfeito Até sexta-feira Até o dia Que você apresentou seu doutorado No outro dia A gente vai para a reunião A gente vai para a reunião E tinha muito Problema 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 A programação em si Ela já era complexa Inclusive Tivemos alguns probleminhas Em relação a isso E agora eu vou falar Tivemos um problema Com a passagem Carlos Júnior Foi um problema De comunicação Nossa Não foi culpa dele não Também não foi culpa nossa Foi um problema De comunicação Acontece E a gente perdeu a passagem Que a gente tinha comprado Para ele E aí ele chegou no aeroporto Enfim Não tinha mais passagem Correu Comprou outra Corrinha em cima da hora Ele chegou super atrasado Porque agora na pandemia Diminuiu muito A quantidade dos voos Sim E aí a gente só conseguiu Comprar uma passagem Para ele chegar aqui 5h20 Ele só chegou 18h Pagamos 2 mil e pouco Só pela passagem de vinda Então isso fez com que A gente no dia Tivéssemos que alterar Toda a programação Se fosse um lugar só Você ajustava ali Pronto Mas era um crema cabeça Eu lembro que eu tava Tinha acabado de sair do Secba Aí eu tava vindo pra Paralela E nem ligando Pro Chamada de Vida Gente, nem nunca Me ligou pro Chamada de Vida Imagina E achei estranho Vou atender De repente uma reunião Extraordinária Uma AGE AGE Porque assim Cada local Tinha dois líderes Explicando pro pessoal Paralela Matheus e Ebert Liberdade Caio e Rafael Meirelles E Secba Miel E Israel Pronto Disso Tinha uma cascata De outros líderes De grupos Por exemplo Orientadores Que ficam dentro do templo Líder de cantina Líder da lojinha Líder Recepção Multimídia Líder do multimídia Líder do marketing Líder da transmissão Intercessão Intercessão Cada local Tinha seus líderes Que aí realmente Ficava pros voluntários Bom Eu tinha que conversar Com o pessoal Da programação Que eram esses líderes Que eu falei os nomes Porque eles iam dirigir Os cultos Sim Aí a gente abriu a chamada E fez Gente, é o seguinte Carlos Júnior Eu também já liguei Que tinha comprado a passagem Caio e a gente comprou E pronto Ele vai chegar de noite A gente ligou assim Ó, ele vai chegar à noite Ele não vai poder pregar à tarde À tarde ele pregava em tal lugar Vai ter que ajustar Vão tapar os buracos Velho Questão assim De dez minutos A gente mexeu Mexeu, mexeu Aí Caio acho que falou assim Vou mandar aqui Sim, ele me ligou Isso Aí Zé Lito e Caio Fecharam, mandou Eu olhei Já tava quase na hora Do evento E falei Já entendi Até porque Eu, minha fala Eu preparei Eu tinha na minha cabeça Fazer um negócio Bem diferente e tal Mais diferente Mais diferente Mais diferente Professor, né gente E aí Que era a ver com o tema Muito a ver com o tema Sobre o domínio Ligando a parte química Enfim Aí Nossa Só que A conferência foi sábado Sexta-feira Eu cheguei muito tarde Que a gente tava resolvendo as coisas da conferência E tinha uma semana muito cheia Tava tudo na minha cabeça Só que eu não tinha passado Para o slide Aí Eu peguei E fui sentar Para fazer os slides Sim Eu separei Amanhã Para fazer o slide Só que seis e meia da manhã Carlos Júnior tava me ligando Dizendo que não tinha passagem Quando terminou de resolver tudo Era umas onze horas Eu sentei no computador Para fazer o slide Aí Quando eu olhei Eu falei Pronto Vi meus horários Que tinham modificado Fui preparar os slides Em cima do que Já tinha sido modificado Aí eu já coloquei meu slide Meio que um pedido de desculpa Para o pessoal Porque Carlos Júnior Não ia nos três lugares Aí eu preparei lá E Já fui Mandei pros meninos Pro WhatsApp E fui pra Liberdade E aí a gente começou a maratona Resumindo Com os ajustes E o atraso Pra você ter uma ideia A luta foi tão grande Que do aeroporto Pra o Sequeba Bateram no carro Que Carlos Júnior estava Gente Luta, luta, luta Como atrasou muito Acabou que No Sequeba Eu não pude ter minha oportunidade Tinha que sacrificar alguma coisa Eu sacrifiquei a minha fala Mas Resumindo Foi perfeito Sim, sim Foi perfeito Como tudo que ele faz Deus Que até a transmissão Que foi pra Liberdade Pra quem não sabe A Liberdade não teve Carlos Júnior presencialmente Porque ele pregaria lá À tarde Então eu já Comecei minha fala Na Liberdade Pedindo desculpas Porque eles assistiriam A pregação de Carlos Júnior Ao vivo Na transmissão A transmissão Pelo Youtube E isso A equipe de mídia Teve que Se virar Se virar Pra fazer estrutura Pra Liberdade Transmitir ao vivo Pronto Quero dizer que Mesmo assim Eu não tava lá Mas disse que Durante o culto lá A transmissão de Carlos Júnior Na Liberdade Disse que Virou tudo Foi, foi Disse que Parecia que ele estava lá Presente Disse que as pessoas Estavam realmente Envolvidas na pregação Respondendo bastante A pregação Que foi uma bênção Assim como foi no Secba Ele foi demais Foi muito bom Foi muito bom Assista a transmissão Sabe o que mais eu gostei? Quem? Que assim O que mais me deixou feliz O dia inteiro As saudações Foi demais Sim, sim Foi demais mesmo As saudações De cada adolescente Meu Deus do céu É uma escola de pregadores Nossa igreja Muito feliz Outra coisa que eu fiquei Muito feliz Que eu vou contar Como experiência pra vocês É que assim Eu não sou pregador Isso é fato Eu fiquei feliz Em ver novos pregadores Ver que Deus Tá renovando também Porque a gente fica assim Poxa Jesus E quando E quando Silas Malafaia partir E quando Quando o Billy Graham morreu Billy Graham morreu Sim, sim Esse assusto Quem é que vai ser Esse o próximo E eu vi assim Não, Deus Ele tá renovando Ele não para Demais Ele renova Então tem novas Dirigências de oração Tem novos pregadores Tem novos cantores Novos artistas Tem novos tudo Minha oração é Deus Por favor Permita que eu continue aqui Fazendo uma coisinha pro seu Porque tem novos líderes também E eu tenho ciência disso Que surgem Novos líderes Todos os dias Ainda melhores que eu Fiquei feliz Por essa renovação De pregadores E o que eu queria dizer Eu não sou pregador E isso já me atormentou Porque na Assembleia de Deus Às vezes você Ou é pregador Ou é cantor Ou é cantor E fechou lá E fechou lá E eu sofri por isso Porque eu não tenho Voz de pregador Eu não tenho Traquejo de pregador Gente Se eu um dia Pregar com traquejo De pregador Pode ter certeza Eu tô ali Atuando Não sou eu Não sou eu Então eu não tenho Voz de pregador E isso já me atormentou E eu sempre perguntei Poxa Jesus Qual é o meu talento Eu sou líder Tá bom Beleza Meu talento é ser líder Mas e pra se comunicar Uma vez eu usou um irmão Pra me dizer que Meu talento é dirigir culto Eu lembro Tudo bem Eu gosto disso Mas pra me comunicar Eu sou mestre doutor E eu consegui Nessa conferência Exercer na igreja Aquilo que o senhor Me deu de capacidade Então a minha palavra Foi aplicando Para o adolescente A química A fisiologia Eu sou farmacêutico Então assim É aquilo que eu sei Aquilo que eu estudei E tem 100% a ver Com a bíblia E tem 100% a ver Com o versículo De não ser dominado Pelas coisas Eu fiquei muito feliz Em poder aplicar Dentro da minha igreja Que teoricamente Não tem espaço Para qualquer pessoa Não tem espaço Para qualquer pessoa Que não pregue Como pregador A gente acha que Assembleia não tem Que falar Então assim Eu achava Que eu não teria espaço Talvez um dia Não tivesse Mas hoje Tem Então até você Que está aí me ouvindo Tem espaço Para você Dentro da Assembleia de Deus Se você não tiver Traquejo de pregador Então eu consegui Pela primeira vez Com consciência Muito tranquila Pela resposta Das pessoas também Falar como eu falo Do assunto Que eu gosto Aplicando a palavra De Deus E as pessoas Entenderem a mensagem Gente Outro tempo Seria o fim As pessoas levantariam Iriam embora Não daria certo Mas funcionou O que eu quero dizer É que também Houve essa quebra De paradigma De que é vento Não precisa ser Necessariamente Só o pregador Avivalista Sim, sim Há também espaço Para estudo da palavra Há espaço Para palestra Há espaço Para aprender Há espaço também Para dar glória Com certeza E há espaço também Para ser base No Espírito Santo Que eu acho fundamental Mas há espaço também De crescimento espiritual Através de uma mensagem Expositiva E através Do entendimento Do culto racional Do entendimento Do que o Senhor Quer nos falar Através de uma explicação Racional e lógica Sim E aí Paulo curtiu É Inclusive Essa conferência Ela mostrou A importância justamente De você ter uma variedade De dons na igreja Sim Porque se foi algo Que foi necessário Foi pessoas diferentes Com habilidades diferentes A gente viu A multiforme graça Sendo manifestada De forma muito clara Desde que você precisasse Alguém que soubesse Operação Alguém que conseguisse Gerir pessoas Para cuidar de entrada Para cuidar de vendas Se você acha Que não tem habilidade De pregar Ou não sabe tocar Alguma coisa Não significa que você Não possa trabalhar Na casa do Senhor Porque cada um Tem uma habilidade E é justamente nessa habilidade Que você vai ser necessário Você pode achar Que às vezes é simples Algo que você sabe Você consegue se comunicar Bem com as pessoas Você acha que isso é simples Mas num evento desse porte Isso é essencial Para que a informação circule E para que nada dê errado Então toda habilidade É necessária Na casa do Senhor Eu fiquei surpreso Lá no Secba Com a resposta Do pessoal Dos congressistas Com o teatro Sim Gente o que foi Aquele teatro Virou tudo Virou tudo Teatro Foi sensacional Muito Velho A mensagem Não C.S. Lewis C.S. Lewis Com certeza O mestre Eles escreveram aquela peça Quando o Leão Chega Meu Deus do céu Deus falou muito Muita gente Muita gente chorando No momento da peça Muita gente Realmente foi Tocada Mostrando inclusive Que você consegue Pregar a palavra do Senhor Por múltiplas formas Tanto na palestra Como na pregação Como na apresentação Na música Carlos que tava no corte Nas câmeras Olha Deus Deus purinho Deus também nas músicas animadas Sim Deus está ali Deus gosta de alegrar as pessoas Exato Nós estamos felizes E Deus gosta que a gente Esteja feliz Na verdade ele manda Em abordagens das epístolas Alegrai-vos A gente teve um momento De chorar Arrependido Com certeza De chorar Nos enxergando diante dele Vendo quem nós somos Aí automaticamente Nos arrependendo E logo vindo Alegria da salvação Alegria da salvação Sim Como é que a pessoa Tá feliz Pela salvação que tem E fica a cara fechada Empurrada Não existe Não existe E a gente pôde ver Deus operando Em cada espaço Da conferência Nós tivemos salvação Na sala da intercessão Pessoas aceitaram a Jesus No local do culto E a sala da intercessão Que é uma sala Que fica em um cômodo Afastado Afastado do local do culto Tiveram pessoas Que foram lá Receberam oração E que reconheceram a Cristo Como Senhor e Salvador E também tivemos Na transmissão Exatamente Que é algo incrível Isso Eu de verdade De verdade 100% sincero Aqui pra vocês E eu acho Espero que vocês Também tenham esse sentimento E o Juninho Meu primo tava fazendo O transporte comigo Eu fico muito estressado Dia de evento Depad E eu não gosto de dirigir Das vezes que eu tentei Geralmente que aconteceram Alguns incidentes Então Eu não gosto Então ele tava Fazendo meu transporte E tal Quando eu chegava Nos locais Tem os seguranças Logo na entrada Eu chegando aqui Na paralela O menino Abrindo O negocinho Na porta Que tava assim Segurando a correntinha Aquele menino Faz parte Do todo Sim Sim Eu me sinto Parte do todo Gente De verdade Eu me sinto Parte de um todo Mas eu me sinto Parte de um todo No mesmo nível Daquele menino Que abriu lá Eu me sinto Como uma peça De um quebra-cabeça Nem maior E nem menor Eu me sinto Como se fosse um quebra-cabeça Com vários pedaços Do mesmo tamanho E eu me sinto Parte disso E todos os voluntários Pessoal do som Pessoal que tá dirigindo O culto Da lojinha Do camarim Todos fazem parte De um todo E esse todo Em harmonia Pessoal que inclusive Limpou os espaços Tanto a liberdade Para que ocorresse Os eventos Às vezes não são vistos Mas também fazem parte Verdade E por isso que dá certo Resumindo A gente teve Três eventos Com três equipes Distintas Em cada local Três equipes de marca Três equipes de mídia Três equipes de cantina Três equipes de lojinha Três tudo E tudo fluiu Consegui máquinas de cartão Tinha que conseguir Seis máquinas Uma pra cantina Uma pra lojinha De cada local Deu certo Tudo fluindo É Deus Porque Se fosse um local só Uma empresa E fosse empresa Ia se bater Como é que a gente consegue Três sendo amadores Nós somos amadores De uma forma tão especial E o fruto disso São os testemunhos E também os comentários Carlos Júnior e Clayton Eu tenho um áudio dos dois Aqui Os dois encantados Dizendo que querem voltar Que a atmosfera Que a presença de Deus Era muito gostosa Nos lugares Então isso é Deus que faz Só temos que agradecer ao Senhor Porque foi um grande desafio Que surgiu lá no coração dele A gente desenvolveu aqui E que deu certo Deu certo Deu certo Há anos atrás O Depad Fazia congresso Na Liberdade Depois foi pra Paralela E aí depois A gente começou a fazer fora E aí justamente Nesse ano A gente volta Para a Liberdade Verdade A gente já pensou nisso Da Paralela E vai para o Secba Que é o centro de convenções Da Assembleia de Deus Meu Deus Tudo fala Tudo fala Que é meio retrato Da Cadeb né Sim Então Como foi pra você Ver essa união Tivemos campos Que levaram Alguns campos Que levaram Mais de 50 adolescentes Isso é muito importante Bastante gente Não é assim Eu Logo quando o Pastor Valdomiro Assumiu Que a gente conheceu o Secba Na minha cabeça A gente ia cair fora né Então eu nunca imaginei Que nós fôssemos Fazer um evento no Secba Pra conversar Eu nunca achei Que fosse fazer um evento no Secba Eu cheguei fazendo Tortava bico assim Quando eu falava de Secba Mas aí quando eu cheguei lá Falei pô véi que é lindo Mas não quero nem me empolgar aqui Não quero nem me empolgar Eu acho que foi o primeiro evento Do Depage Naquele auditório grandão Sim foi A gente já tinha feito Nos menores Mas no grandão Foi a primeira vez E verdade Você fez uma reflexão agora Muito boa A gente pegou Liberdade Paralela E Secba É o grande retrato Da unidade da igreja em Salvador Verdade Porque o Secba É o símbolo É o símbolo da Cadeb A Paralela É o símbolo da antiga Desal E a liberdade é a histórica Exatamente Nossa Véi meu Deus Fizemos história E vê gente de campo Em todos esses lugares Gente de setor Em todos esses lugares Sim Em todos esses lugares Exatamente Gente de setor e campo Nos três lugares E numa sintonia muito boa Tudo fluindo De uma forma como se Já trabalhassem juntos Há muito tempo Exatamente E todos sabem Sem nenhuma intriga Sem nenhum problema Nada Mas o milagre do Senhor É você juntar um monte de adolescente No lugar Não dá intriga Porque adolescente É um bichinho confusente É só expressão É impossível É oito e oitenta em tudo É uma criança É pior Porque a criança Ela briga e faz as pazes O adolescente Ele briga E chama outro Para brigar Para criar ranço Para criar ranço Pode estar em direta No Twitter Olha Quando eu era adolescente Em Pau da Lima Aí tinha uma outra congregação Que a gente ia fazer intercâmbio As minhas implicavam A minha tinha cabelo liso Cabelo duro Eu lembro disso Tá se achando ali Tá se achando ali Ah Fica tirando o cabelo dela A minha tem um cabelo liso De cu cu Menina tem esse negócio E cara Também implica com o outro Se o cara foi mais bonitinho Aí já disse que é nojento Que é tirado Que quer pegar as meninas Aí aquelas saídas Para ir no banheiro É para procurar confusão A gente não tem isso Graças a Deus É fiel Gente Eu vou fazer um relato aqui Meu Na liberdade Eu não posso falar muito sobre isso Porque na hora que eu preguei Lá no início Você estava chegando Então tinha muita gente chegando Mas Paralela e séquiba Eu posso relatar sobre isso As pessoas não levantavam Não levantavam Verdade Verdade Como assim É comum levantar E uma das coisas Que mais dói no meu coração É que na Assembleia de Deus É cultural levantar No meio de culto Verdade Que raiva Eu vou numa batista Numa igreja E digo Poxa velho Por que minha igreja não é assim Nós temos conseguido Para a glória de Deus Que as pessoas Não fiquem levantando Durante o culto Para beber água Para ir no banheiro Para nada As pessoas ficaram sentadas Assistindo o culto Você botar 850 pessoas no séquiba E nenhum da vontade de mijar Durante 3, 4 horas seguidas É Acho que nem Só no acampamento Que a gente vê isso Teve algo muito legal Me procuraram No meio da tarde No meio da programação E falaram Israel Tô preocupado Porque não tem ninguém Na cantina E eu fiquei assim Gente que incrível Não vai vender Não vai vender Porque as pessoas Estavam no local do culto As pessoas não queriam Estar em outro local Eu tinha começado a perceber Essa diferença No congresso do ano passado Porque eu estava no palco Olhei para trás Estava vazio Começou a mudar lá Gente Cadê o povo Estava no culto 10 mil pessoas Não tinha o povo assim Atrás Massa E agora foi assim A ratificação disso A Alane disse Que a Alane estava na cantina Aqui na Paralela A Alane na Paralela A Alane no séquiba E Geraldinho na Liberdade Os líderes de cantina A Alane estava na Paralela Ela disse que estava na cantina Assim vazio E aí veio uma menina A líder veio E falou assim com ela Você vai sair bem na hora da aula Aí a Alane falou assim Que aula Aí eu estava lá falando Ela nem inventou o que Eu disse que era uma aula Tipo assim Você vai sair na hora da aula Que bom né velho Que as pessoas tenham consciência Tipo assim Você vai perder Exato É importante Uma menina Louvado seja Deus E o que eu acho de incrível É que você estava falando justamente Dessa mania Meio que dessa cultura Da nossa igreja E se os adolescentes estão assim Querendo ficar no local do culto Não tendo mais essa mania De levantar De sair Isso nos traz uma esperança Para o que vai vir Sim Porque eles serão o futuro Da nossa igreja Isso Vai ser melhor Eles aprendendo isso agora E vivendo isso agora É uma esperança de que Com certeza essa cultura Vai mudar e vai ser bem melhor É isso Eu penso nisso Às vezes Eu me preocupo também Em relação a isso Tipo qual o nosso legado Sim Quanto o departamento de adolescentes Sim Espero que esse seja Um dos legados Que a gente deixe De mudança cultural Sobre cultuar Sobre evento Evento ele não é Para você passear E curtir É legal Não é que seja errado Mas evento é para você Receber algo novo de Deus Sim É um evento É um evento É um evento É um evento É para ser algo singular E assim Não desvalorizando Os eventos que eu já fui Na igreja Pelo contrário Eu sempre fui muito abençoado Mas eu também vou ser sincero Eu tenho recordação Eu tenho recordação De anos atrás Eventos que eu fui Na nossa igreja E era isso Eu tinha dificuldade Até de cultuar Porque as pessoas Não paravam De se movimentar Ou de conversar Infelizmente Às vezes acontece Uma vez ou outra Aparecerem pessoas Dessa forma Mas era mais É por isso Que eu me estresso Quando vem falar mal Os adolescentes de hoje Exaltando-os Os de antigamente Não aceito Como diretor Desse departamento Meu Deus Com certeza Os adolescentes 2020 São uma benção Verdade Amém São uma benção Época de Balbininho Eu não estava lá Mas minha irmã E meu irmão Estavam E contam coisas Assim Assustadoras Então Vai ter que censurar Vai ter que censurar Vai censurar Aí mesmo Então assim Louvado seja Deus Nós temos Um grupo Uma geração De adolescentes Que vai para Evento De adolescente Cultuar o Senhor Isso é incrível Que não fica Na cantina Não fica na área Na lojinha Batendo papo Namorando Não fica E quem falar que fica Está mentindo Porque nós estávamos lá Nós vimos Claro Um ou outro Está para comer Para fazer uma coisa Mas é tipo Quase zero E chega a ser zero Comparado A proporção Exatamente Zero Chega a ter momentos de zero Eles vão para o culto Eles estão sentados E eu posso falar Porque eu estava lá E eu vi Olhando a pregação Olhando o pregador Olhando Foleando a Bíblia Ouvindo a mensagem Louvando Devemos glorificar a Deus Pelos adolescentes Que nós temos Por isso que eu não aceito Que falem mal Dos nossos adolescentes Nem então você tem aí Na Assembleia de Deus Um grupo de mais ou menos 15 mil adolescentes Santos Não A começar pelo diretor Não sou o santo Não sou o perfeito Mas nós temos uma geração Que reconhece A sua incapacidade Reconhece A sua limitação Mas que quer Ser parecido com Jesus É isso E essa conferência mostrou Até porque a liberdade A igreja da liberdade Se não fosse assim Seria impossível Porque ela não tem Estrutura física Pra ninguém ficar andando Lá de fora da igreja Isso Porque deu certo Porque as pessoas Estavam no culto Deu certo E graças a Deus Nós podemos ver os frutos De tudo isso Eu lembro Já tem uns anos atrás Foi logo Depois da reformação Da equipe Quando a gente começou A fazer congresso de fora Uma pessoa se levantou Contra tipo congresso E eu lembro Que você falou comigo Prepara aí Um relatório dos frutos Que a gente teve Dos congresso Você lembra? Tem muitos anos atrás E depois disso Não aconteceu mais Porque uma pessoa Se levantou dizendo Que congresso de adolescente Não dava certo Que era isso Aquilo E a gente mostrou Pra aquela pessoa Os frutos Que colhemos No congresso anterior São muitos os frutos E cada ano Podemos ver Deus Gerando mais e mais E mais frutos Hoje eu estou Hoje eu estou menos sensível Ao que as pessoas dizem Mas eu sou gente Eu sou ser humano Às vezes eu fico triste De fato Com alguns comentários E às vezes eu peço Assim Ô Senhor Me permite aqui Ainda nessa vida Ver os frutos Porque eu sei que na glória Nós vamos ver Muitas coisas Inclusive que a gente Não soube Às vezes eu oro Eu digo Ô Deus Deixa eu ver Alguns frutos Porque isso Renova as nossas forças Não são os aplausos Não é o reconhecimento humano Mas os frutos Testemunhos Que nos motivam A continuar E Deus Na sua infinita misericórdia Permite que a gente veja E Zé Lito lembrou Que bem anos atrás Que eu pedi pra ele Fazer esse levantamento Eu lembro que teve Uma vez Estava muito triste Muito triste Porque uma líder Me falou um monte de coisa Assim Pra ferir mesmo Em relação ao congresso E aí eu abri O Facebook Na época eu ainda Ficava olhando o Facebook Eu abri o Facebook E tinha uma mensagem Privada De um menino Que contou um testemunho Pra mim Lindo Enorme Pessoal Eu nem posso contar Mas foi muito Profundo mesmo E Deus falou tanto comigo Eu falei Valeu a pena Valeu a pena Porque as vezes A gente não vê os frutos Na hora As vezes demora um pouquinho Verdade Então esse A gente já tem visto os frutos Até porque As redes sociais nos ajudam Tem um post Lá no nosso Instagram Pedindo pra vocês contarem Testemunho Ontem mesmo Eu já li Vários lindos Muitos bonitos E assim Glória a Deus por isso Mas antes era mais difícil Porque a gente trabalha Com a coordenação geral Você vem pro evento Vai pra sua congregação A gente não tem contato Com essas pessoas Não fica sabendo E aí a gente pode ficar pensando Poxa A gente se desgastou tanto Pra quê? Por qual motivo? Mas Deus Ele já tem nos mostrado Que vale a pena Que tem muitos motivos E ele não mais nos afronta Nesse sentido Hoje nós sabemos Quem somos Nós sabemos Por que Nós nos desgastamos E sabemos O impacto disso Na vida dos adolescentes Exato Ele já não nos confunde mais Com esse papinho De que nossos eventos São oba-oba Exato Quando eu escuto Quem fala isso Eu tô risada Hoje em dia Satanás Você não é criativo Você é repetitivo Literalmente rir Da cara do inimigo Exato É Atrás de mim De fato rio Assim na cara do inimigo Mesmo Porque Tá Beleza Tudo bem Tá Fique aí Que isso aí já não Afronta mais E esse ano É mais Se torna mais importante Isso porque com A ausência das igrejas Em muitos No período de pandemia Muitos adolescentes Eles literalmente Pararam de cultuar Então A conferência Quando a gente lê Alguns dos depoimentos Que estão no Instagram A gente vê que Muitos eles passaram Muito tempo sem cultuar E eles estavam com essa sede Eles estavam com essa necessidade E aí a conferência Apareceu justamente Pra ser esse sopro De ar fresco Que aí Quando a gente vai lendo Os testemunhos Vai vendo que Muitas pessoas Que estavam tristes Que com a conferência Elas puderam ficar alegres Elas foram transformadas Foram avivadas E é lendo essas coisas Que a gente Tem um sentimento De tipo assim Valeu a pena E aí quando a gente olha Na cara de todas as pessoas Que trabalham No depário No final de todos os eventos A gente vê duas coisas O cansaço Mas o sentimento De felicidade Tipo assim Eu tô cansado Mas valeu a pena Cada segundo Que eu devoltei pra isso É Morto Morto Da UTI Todo mundo Cansaço Deixa eu finalizar aqui E eu também acho Que essa conferência Que não foi o congresso Por isso que o nome Foi conferência Porque a gente não teve Congresso esse ano Mas teremos ano que vem Com fé em Deus Amém Já temos camisa É temos camisa Temos já os preletores Já temos Meu Deus Tava pensando Tava pensando Do cantor Sério mesmo Meu Deus Sem novidades Tipo assim Que combina Sério Porque a gente tá com Dois pregadores Bem assembleanos Tem um equilíbrio É LZ Carlos Júnior Cleiton Quer vir Aí botando Cleiton Fica triu Pentecostal Aí eu fiquei pensando Qual cantor Banda Que a gente daria Uma equilibrada Assim Não pensei Não consegui pensar Mas enfim Depois a gente Pensei sobre isso Manda e-mails Aí eu acho Que essa conferência Também deixa pra gente Aquele gosto De juntar todo mundo Novamente Sim Todo mundo falou isso Todo mundo falou isso Cadê fulano Tá lá Tá lá Nossa Passei muito por isso Poxa velho Eu assim Eu tenho pessoas de referência Que às vezes eu recorro Eu procurava assim Tipo cadê Eu cheguei aqui na paralela Não estavam conseguindo Botar meu microfone E eu Que eu vou chamar aqui Aí não tinha ninguém Assim de referência Que iria resolver Essa questão Aí eu peguei Fui lá perto do cara Da mesa de som Por favor Você poderia botar Esse microfone Pra funcionar Mas eu tava muito estressado Mas eu pensei Dez vezes Como eu ia falar com ele Pra eu não ser Indelicado Não e aí pior que Faltou bateria Aí eu Meu Deus Que eu vou pedir Pra buscar uma bateria Aí eu olhei pra voluntária Do meu lado Falei Você conhece o Thiaguinho Ela Não Eu Aquele lá longe Chama ele ali Oxe a menina Dez segundos Puf Trouxe o Thiaguinho Ó E voltando Então assim A gente sente falta Né Poxa E de abraçar De botar a mão na cabeça Pra orar pelas pessoas Que estranho isso Não e ter aquele povo Todo junto E louvando Eu acho que a gente Tá com a expectativa Vai explodindo Pro congresso No ano que vem Eu acho Vai estourar Muito com a expectativa Do nosso congresso Muito mesmo Eu acho que vai ser Muito bom E a gente lembra muito Daquele hit né Que diz Pensaram que iria nos parar Depad Don't stop É isso aí É mesmo Que foi lançado Inclusive Na pandemia Então é isso pessoal Estamos finalizando O nosso podcast Primeira edição Primeira edição Estamos muito felizes Foi muito bom Gostei Vem um pouco do time pessoal Toda sexta-feira Bota sua máscara Vem um pouco do time Vem aqui Sigam o Instagram do Depad Canal do Depad Tem mais o que gente Site do Depad Tem o site também Agora acompanha os podcasts E compartilha com seus amigos E junte seu dinheiro Pra inscrição do acampamento Gente Só quem ouviu o podcast Vai saber disso Pra inscrição do acampamento Já tá no site Tá no site? Só quem assistiu o podcast Vai saber Sério você botou lá já? Já tá online Sério tá online? Sim Vixe Vou fazer minha inscrição Comenta na próxima postagem Do Depad Já tô inscrito Só quem ouviu vai saber Só quem ouviu vai saber Pagas limitadas Gente E agora velho? Meu Deus Meu Deus Acabou Acabou Não vou fazer maluquice De botar a gente a mais Por favor Não dá mais pra falar Não dá mais E nem fazer dois acampamentos seguidos Não Fazer de conta Pro pessoal novo Que não sabe Outras histórias Agora vai ser sobre acampamento Nossa Um sobre acampamento Os três temas de acampamento são A gente vai dar um histórico De todos os acampamentos Que a gente fez Meu Deus do céu Muita história É maca Se vocês quiserem Vocês comentem Mandem direct Peçam Sugiram temas Peçam Peçam É isso galera Estourou 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 Até a próxima Tchau No rap Tchau 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 Tchau